O sorteio eletrônico relativo ao edital 64-2019, curso de pós-graduação lá do CENSA em práticas pedagógicas para professores. O sorteio ocorrerá sob responsabilidade dos seguintes servidores, eu, Alexão Bocicco Rodrigues e Angélica Andrade. O sorteio eletrônico visa classificar todos os candidatos com inscrições homologadas para compor a lista da qual serão convocados os estudantes para a realização da análise da documentação. Cada candidato recebeu o número para participação do sorteio e que foi divulgado no endereço eletrônico do IFES. O sorteio está iniciando conforme previsto em edital, na data de 4 de nove de 2019, no Salão de Reuniões do Cefó. O sorteio eletrônico é aberto ao público, mas não há obrigatoriedade de presença do candidato. Nesse momento iniciaremos o sorteio de todos os candidatos com as inscrições homologadas, utilizando o número de sorteio que foi divulgado. E na lista que for gerada será apresentada a semente, para ser utilizada em futuras conferências. Darão início agora ao sorteio, referente ao polo cariacica. Então vamos ao sorteio. Sorteio do código de vaga 047. Tivemos um total de 25 inscritos para 14 vagas. Lista foi gerada. Aqui temos os 14 primeiros colocados. E na sequência a lista de suplência. Aqui no final, a semente utilizada. Próximo sorteio. Código de vaga 050. Inscritos 33. Quantidade de vaga 6. A lista foi gerada. Tivemos aqui os 6 primeiros classificados. Na sequência, lista de suplência e a semente utilizada. Próximo sorteio. Código de vaga 052. Total de inscritos 7. Vagas 3. A lista foi gerada. Os 3 primeiros colocados. E na sequência a lista de suplência. No final, a semente. Próximo sorteio. Código de vaga 053. Total de inscritos 714. Total de vaga 6. Lista foi gerada. Os 6 primeiros colocados. Na sequência, a lista de espera. Supoência. E no final, a semente utilizada. Próximo sorteio. Código de vaga 054. Inscritos 11. Vagas 1. Lista é gerada. Primeiro colocado. Na sequência, a lista de suplência. E a semente utilizada. Próximo sorteio. Código de vaga 055. Total de inscritos 143. Vagas 3. Lista gerada. Está aqui os 3 primeiros colocados. E na sequência, a lista de suplência. No final, a semente utilizada. Algumas observações. O candidato deverá encaminhar os documentos necessários para a matrícula no e-mail pspratpede.ifis.edu.br No período previsto no anexo 1 do cronograma. O assunto do e-mail deve constar obrigatoriamente o termo envio de documentos, traço edital 64-2019, traço o nome do candidato. O período para envio dos documentos vai de 06-09-2019 a 011-09-2019. Os candidatos que ficaram classificados dentro do número de vagas devem obrigatoriamente estar encaminhando os documentos nesse período previsto. Agora, às 11h07, damos por encerrado o sorteio desse vídeo. Obrigado. Obrigado.